Estamos começando esse trabalho de atender as pessoas carentes, as pessoas humildes que vão passar nessa praça aqui no bairro de Eva Fria. Que o Senhor possa mandar os seus anjos, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito Santo para que nós possamos ter essa melhoria, para começarmos esse trabalho hoje e termos a certeza que a vitória já está garantida, porque essa vitória é dada pelo Teu amor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, sobre nós e sobre a população tão carente do nosso Estado de Bernardo. Nós te agradecemos em nome do Messias e em nome de Jesus.